Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, plaquinha aqui ó, Playstation 4 modelo Slim, tá? Tá aqui ó, modelo SAE003, essa placa que o cliente me trouxe ó, eu abri aqui em cima do balcão mesmo, tá? Esse game aqui ele não dá nenhum sinal de vida, tá? Totalmente morto, certo? Morto, mortinho, nenhum sinal de vida. Fiz a medição aqui da linha de Standby tá ok, tá? Tudo certo, e olha como é importante a inspeção visual de novo, né? Vamos virar a placa aqui ó, dá uma olhadinha aqui ó, esse aqui é o conector de rede cabeada, tá? Internet aí por cabo, né? Percebe aqui ó, tá escuro, certo? Essa região aqui tá toda em curto, certo? O que aconteceu? Alguma sobrecarga veio pela rede cabeada e gerou um curto aqui, você percebe que tá até escurinho aqui, né? Só que aí temos o grande porém, quem é que controla rede cabeada aqui no Playstation 4 Slim? Aqui ó, chipset tá? Chipset que controla diretamente o setor de rede cabeada, ele vem, vem pro chipset. Então pra gente recuperar esse equipamento aqui, a gente vai precisar trocar o chipset, que não é muito barato, né? Mas faz parte, tá? No caso esse específico aqui eu acho que eu não tenho aqui, vou ter que mandar vir. Mas é só mais uma dica aí pra ajudar vocês, certo? Chegou um Playstation 4 aí, Slim, que não dá nenhum sinal de vida, tá? Dá uma olhadinha, claro, pode ser fonte, né? A fontesinha tá aqui do lado. Mas dá uma olhadinha aqui no setor de stand-by, se tem as tensões, se tem as tensões, dá uma olhadinha no setor de rede cabeada. Certo, gente? Muito obrigado a todos aí, até o próximo. Tchau, gente.